E aí, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft. Eu agora estou aqui trazendo um vídeo de Minecraft de brevência. Eu estou aqui com o meu primo, que ele faz parte dessa série comigo. Fala aí. Ah, pessoal, sejam bem-vindos então, mas é o terceiro... O quarto episódio, o quarto episódio. Bom, gente, eu falei que ia fazer uma casa subterrânea. Uma casa subterrânea que a gente fez aqui. Na verdade, não é que subterrânea, é sim interna. É, né? Bom, eu não terminei a minha casa ainda. Aqui, ainda não terminei, a gente estava minerando. É, a gente colocou aqui. A gente está com bastante de ferro, carreta de ferro. E a gente já minerou, já, que tinha que minerar, para adiantar a série. Falei, melhor a gente não gravar, não. E, gente, a gente não usou criativo, tá? Não é criativo, não? Sei lá, colchão. Olha o que o Paulinho fez, velho. Isso eu não sabia. Fez o barril, velho. É o barril do Chaves. E ainda mais, eu fiz um negócio aqui que deu trabalho para fazer, rapaz. Principalmente, colocar as tochas. Porque eu tinha que ir para colocar a fila da mãe. Pessoal, eu fiz, tipo, um negócio mais rápido para a gente se locomover na nossa mina. Aí, nessa mina, aqui que está o segredo. Olha, a nossa escada. E a mineração está aqui. A gente deixou muitos diamantes. A gente deixou muitos diamantes por aqui. Foi difícil, até lá. Tinha ferro aqui. Corredor. É lindo mais? A gente já sou uma mina por aqui. É, a gente já minerou. Tinha que minerar. É. Ah, eu vou mostrar as minérias que a gente achou. Voltamos aqui. Nós voltamos e está de noite, cara. Está de noite, mano. Olha aqui. A gente conseguiu minerar. Foi isso aqui. Diamantes a gente fez também. E eu vou aproveitar para fazer um negócio de ferro aqui, né? Fazer minhas coisas de ferro aqui que tem que fazer, né? Eu vou fazendo já. Para ficar esperto, né? Fazer a calça aqui. Bom, praticamente já estou pronto. Olha os monstros. Quem ferra, ferre. Quero ir. Já estou pronto já para se os monstros vêm me atacar. Ah, você vem? Cadê os negócios? Meu Deus. Tá. Mano, se quiser que estamos aqui, vamos mostrar a mina, né? Que a gente conseguiu achar, né? Uhum. Mostra a mina ali. Tem um enderman. O enderman. Eu vou encarar, vou encarar, vou encarar esse cara. Encarar esse cara. Ele não, ele veio. Eita. Eita. Meu Deus do céu. Olha o barulho, olha o barulho. Eu sei que está com você. Ah, eu não peguei a espada, não. Não, 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 não. Nem para me ajudar, né, seu bicho. E tem um creeper aqui na porta, mano. Tem um creeper na porta, sabe? O que eu posso fazer? Ai, velho. Eu não consigo acertar esse... Mano, tem um creeper aqui, mano. Aqui atrás, está pegando, velho. Tudo bem? Daí. Tem isso. Olha o que... Sai, sai, sai. Não, 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 não. Sai daí. Daí, foi. Nossa, é mais... Explode a entrada. Esse... Mano, esse episódio está virando. Galera, mudas de planos. Mudas de planos. O que você acha de tentar achar uma... Uma ravina? Ou um tempo do deserto. Vamo. Vamo lá? Então, em busca do tempo. Vamo embora, galera. Uma hora depois. Beleza, galera. Nós voltamos aqui. A gente só foi um tempo do deserto aqui. Tá meio escuro. E vamo ver, né? Ai, meu Deus. Ó. Cuidado. Ó, deixa eu quebrar um lado. Meramente, ó. Vamo ver o que tem aqui. Ouro, ouro. É mover. Remover a armadilha. Aqui, velho. É uma armadura de cavalo. É uma armadura de cavalo. Uma tela. Ô, vamo quebrar o chão? Peraí. Uma maçã dourada. E um prazer também. Pô, agora dá pra fazer. Dá pra fazer. É uma... É uma sacanagem. É uma sacanagem. Peraí, velho. Peraí, esqueleto. Peraí, galera. Ó, os montos. Ó, tem mais. Não, vamo vazar, mano. Vamo vazar. Gente, vamo vazar. Vamo vazar, vamo vazar. Vamo vazar agora. Deixa eu achar outro tempo. Que isso? Meu Deus. Tentando fazer brilho. Que susto, velho. Que susto. Tentando fazer brilho. Que susto, velho. Eles aceitam na boa, velho. Isso, meu. Tô sendo atacado aqui. Isso, eu tô sendo atacado. Tô sendo atacado. Tô sendo atacado. Tô sendo atacado. Também, ué. Não, eu tô sendo mais atacado que você, mano. Onde você tá, Paulinho? Eu só sei que eu tô levando tiro. Levando as unhadas em todos os lugares possíveis. Eita, pô. Meu bezinho vindo. Nossa, velho. Tão de monstro, velho. Vindo. Que isso? A gente vai morrer aqui, velho. Mano, eu tô falando. Ai, que susto. Essa velho vai correr. Corre, só corre. Vamos fugir pela água. Vamos fugir pela água. Fugir pela água. Eita, caramba, beleza? Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Eu não tô mais seguro. Cadê? A água aqui, o oceano. Não tô vendo nenhum oceano. Ai, tem... Nossa, velho, tá muito lagado. Eu tô muito lagado. Mano, tem uma abelha aqui, mano. Tem uma abelha aqui. Não tem ideia. Não, eu tô com o que que é, velho. Olha, velho. Nossa. Vai morrer. Vai morrer. Olha, ela vai morrer, velho. Olha aqui. Ela vai morrer, vem aqui. Deixa ela quieta, deixa ela quieta. Ó. Fica olhando, fica olhando pra ela. Fica olhando. Ó. Levou dentro da árvore. Ai, elas não respiram. Se uma abelha entrar na árvore, ela morre. Mas, cara, na verdade, não é isso que eu tava esperando. Você sabe que quando a abelha pica, ela morre. Aham. Mano. Na vida da árvore, a abelha pica alguém, ela morre. Pô, vamos tentar achar um navinho. Claro. Vamos tentar achar um navinho. Você tem que respirar, velho. Conseguir continuar vivo. Por isso que eu adoro Minecraft. Gente. É um livro, velho. É um mundo aberto. Pode fazer qualquer tipo de coisa. Explorar. É, mano. Beleza? Falou. Mano, onde tem afogado, deve ter coisa, né? Aham. É uma pista. Ai, meu Deus. Perdi você de novo. Meu Deus. Aqui. Ah, você tá aí, ó. Ó os afogados. Eita, pega. É treta. É treta. Meu Deus. Pois é. Eu sou fã. São meus fãs. Eu quero tomar o fomeiro. Ó, ele não está recebendo... Não pode falar com os fãs. Ele está muito ocupado. Tem que ir novamente mais tarde. Ou morra, então. Galera, mano. Vamos tentar achar um barco aqui. Porque vai demorar muito, né? Porque senão esse episódio vai ficar muito grande. Se a gente não cortar esse vídeo. Então, nós já voltamos. Ô, ele pulou. Galera, ô, golfinho. Ô, golfinho. Cara, ele deu um rasgante, velho. No ar. Ô, golfinho. Cadê ele? Golfinho. Aqui, ó. Vai pular, ó. Ó. Eu joguei coisa pra ele. Ele pula, ó. Calma aí. Ó, ele vai dar um rasgante, ó. Ó. Ó, vai voar. Ó. Ó, presta atenção. Ele vai dar um rasgante. Ó lá. Ele deu um rasgante, velho. No ar. Galera, nós vamos cortar aqui agora. Porque senão pode desistir o... É, porque essa parte foi muito legal, né? Aham. Pegar essa... Porque a gente vai tentar achar o barco. Ah, não. Ali, o barco ali, mano. Só porque eu falei que a gente podia cortar. Nossa. Nossa. Esse episódio tá muito legal, velho. Mano do céu. Ai, eu não consigo, pô. Ok. Tá, vamos ver. Tá aí na... Mano, pô. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Morre! Eita! Ó lá o... Os elementos. A rosquinha, ó. Os elementos. Ó. Ah, não vem, não. Vai. Vamos ver o que que tem nesse barco. Uma rosquinha bem boa, né? Eita! Nossa, velho. Pra comprovar que a gente não tá usando criativo. A gente tem que saber de fato. Tá. Tá. O que tem aí? Tem um polente aqui. Um carvão. Isso, ó. E várias batatas. Ensopado suspeito. Ó, velho. Tem ensopado suspeito, ó. Vai ter algum fake. Tá. Batata. Sabe como tem outro? Ah, tá. Sopado suspeito novamente. Achei um mapa! Livro. Pode ser útil. Livro pode ser útil pleno também. Achei um mapa. Eu achei um mapa, galera. Achei um mapa. Vou ver se tem uma coisa aqui. Meu Deus. Ó. Tem mais ali. Cadê? Vou ver. Vou ver. Achei ferro. Lábis de razão também. Pepita de ferro. Dá pra gente fazer um ferro. Quantos pepitas você tem? Peguei... Ai! Peguei 10 pepitas. Vamos lá. Aí. Mano, que legal! Gente, olha só. Vamos tentar ver o que esse mapa diz, né? Eita. Olha aqui o mapa aqui. Deixa eu ver aí. Será que a gente tá muito longe? Ah, pra cá. Ó. Ô, Paulinho. Posso ser... Posso ser um perto? É pra lá, ó. Pra lá? Pra cá, ó. Deixa eu ver o mapa aí. Pode jogar aí. É aí. Pelo amor de Deus. Que gato. Que gato. Ah, isso aqui, velho. Ah, não, velho. Nunca consegui um golfinho. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Pego, vete. Vamos bater nele não, porque a gente não é malvado. Mas o bicho é uma praga. Você gravou isso aí, velho. Gravou? Gravei, gravei. Nossa, velho. Tentando soltar o mapa, o bicho vai lá e... Puxa, é sacando, velho. Nossa. Eu não sei o que você tava nesse mapa. Tá. Vamos embora, galera. Vamos embora. Em busca e avante. Vamos dar um corte, né? Vamos dar um corte aqui, porque senão, pelo amor de Deus, velho. Uma hora depois. Deixa eu ver. Aqui, ó. Daí. Dá um mapa. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Ainda bem que eu trouxe uma corte de table. Tá aqui, ó. Aqui mesmo? Aqui é o ponto, ó. Tá. Eu vou fazer um... Pra nós aqui, ó. Uns negócios aqui. Ih, eu não tenho madeira. Tem alguma coisa aqui. Eu tenho madeira. Tem? Faz aí. Ah. Faz pai. Eu vou te dar alguns erros aqui. Tá. Um beijo. Tá, eu vou jogar aqui. É inútil. Opa, tocha não é inútil, não. São minhas amigas. Pra mim aqui, ó. Isso aqui é proteção contra fogo. Isso aqui pode ser a última vez, né? Isso aqui. Aqui, ó. Pega aqui. Não, galera. Cadê? Deixa eu ver o mapa aí. Cadê o mapa? Deixa eu ver. Ó, aqui tá falando que aqui que é o ponto, ó. Aqui eu vou usar o... Aqui, ó. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. A gente tem que respirar, velho. Uhum. Ó. Aqui é algo duro aqui. Ai, respira, respira, respira. Vamos lá respirar. Aqui é algo duro aí. Aqui, achei, achei, achei. 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 Nossa. TNT. Ai, meu Deus. Fé. Coração do mar. Ai. Coração do mar? É, olha aí. Espera aí que eu tô respirando. Ai, meu Deus. Pula. É bicha besta mesmo, hein? Tentando me afogar, mano. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu me recompor aqui pra ver o que tem aí. Borda da lua, o diamante, espada de ferro, o foguete. Ai, eu também. Meu Deus do céu. E assim que rolou o Rio, galera. Isso aí. Não me façam isso na vida real. Isso que é só um jogo. É, não façam isso, pelo amor de Deus, mano. Nunca façam isso. Isso que é só um jogo. É só um jogo. Ainda bem que é um jogo, né, velho. O jogo não é ficção. É ficção. Ah, mas agora, cara, a gente não tem. Nossa, o cara, eu achei legal. Hã? Vamos caçar outro baú? Vamos. Galera, eu vou dar um corte aqui pra gente deixar outro baú. Então, além disso, já volto aqui. Então, nós já voltamos. Beleza, galera. Nós voltamos aqui. Achamos outro barco. Mano, tá muito longe. Esse daqui. Esse aqui, aleijando muito. Nadou, né? Olha isso, galera. Nadou. Meu Deus, vamos ver o que tem aqui. O que tem? Ai. Tá, vamos lá ver o que tem aqui. Tem pepita de ouro. Muito ferro. Pepita. Ai. Beleza. Tem que ter mais aqui. Tem que ter mais coisas, né? Respirar. Só tem pepita de ouro, hein? Pepita de ouro dá pra fazer. Pepita de ouro dá pra fazer, cara. É... Fala de ferro. Achei outro, achei outro. Cadê? Aqui. Nossa, bolinha. Achei outro mapa. Pena. Show. Papel. Gente, tá longe pra caramba. Daqui. Daqui o coisinho. Daí. Galera. Mano. Vamos deixar isso aqui no próximo episódio. Não é? Aham. Então, no próximo episódio, vamos tentar. Ô, gente. Ó, faz o seguinte. Eu queria pedir um negócio. Ai, meu Deus. Pera aí. Calma. Depois você pede. Tem um outro lugar aqui atacando a gente. Tá. Tá, que eu ia voltando pra lá. É... Que tal... Gente, se vocês querem que a gente grave... É mesmo. É mesmo episódio. Só que, tipo, em câmera diferente. Tipo, eu gravo na minha... É mesmo. Verdade. Ah, entendi o que você quis dizer. Tipo, gravar na sua câmera e a minha ao mesmo tempo, né? Aham. Aham. Entendi. Se lá, tem uma hora que você coloca a minha tela, né? Sua. Tem que dividir a tela. Boida. Ô, galera. Deixa nos comentários aí. O que você já dá ideia. Hum? É. Vai ficar mais interativo. Vocês podem ver. Vocês podem ver a minha câmera e a câmera dele. Isso seria legal, né? Galera, eu vou deixar esse vídeo de Minecraft por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos manter a meta de 10 likes pra trazer o episódio 4. Pra descobrir o que que tem nesse mapa. Beleza. Então, obrigado por ter assistido. O canal do meu primo vai tá aqui no card, aqui em cima. Tá? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Falou. E fica com Deus. E aí